Hoje, um dos maiores geradores de desemprego no estado do Pará é a Equatorial. E explico por quê. Todo comerciante, todo lojista, ele tem empregados. Ele tem duas contas grandes para pagar no final do mês. É a conta dos funcionários e a conta de luz. Acredite, se quiser, muitas empresas pequenas fecham as portas por não ter condições de pagar a energia elétrica, deixando o pai de família desempregado. É um absurdo. A gente tem trabalhado, Bispo Alessandro. É como eu digo, eu sou esse cisco no olho da Equatorial que tem lutado. Agora, o povo paraense tem que entender. Tem que entender e ir para cima dos demais deputados. Eu tenho feito e tenho consciência disso, Bispo Alessandro, da minha parte. Não é fácil. É difícil, é muita luta, é muita guerra, é muita dificuldade. Tenho apresentado projeto de lei, faço parte, sou titular. Da comissão de Minas e Energia, na Câmara dos Deputados. Luto, brigo, mas assim, eu tenho visto resultado pequeno à vista do que deveria ser, mas mesmo assim a gente não desiste. É isso aí. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast. Tchau. 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 Tchau.